Fala aí pessoal, sejam todos gás, muito bem-vindos a mais um vídeo de 10 vezes aqui com vocês, mais conteúdo muito top, mais um vídeo super legal aqui no canal, onde hoje eu vim trazer para vocês como que vocês vão estar baixando aí a nova atualização do Delta Executor, beleza? Que tá funcionando no Roblox. E o melhor desse vídeo é que eu deixo tudo para vocês aí na descrição, com link direto, scripts, executores e tudo mais, beleza rapaziada? Então a gente vai estar aprendendo hoje como fazer tudo passo a passo, então bora lá comigo. Primeiro passo aí rapaziada, a gente não pode ter nenhum executor, beleza? Nenhum Roblox instalado aí, seja no seu emulador ou no seu celular, lembrando que aqui eu tô no emulador de celular, beleza? Então mesma coisa que se eu tivesse num celular. Primeiro passo então, a gente vai estar abrindo o nosso navegador, pode ser o navegador aí que você quiser, e eu vou estar deixando para vocês aí na descrição, beleza? juninscripts.com.br barra injetores, que é o meu site onde eu deixo todos os executores atualizados para vocês com link direto. Chegando aqui rapaziada, a gente vai rolar para baixo, beleza? E aqui embaixo a gente já tem aí, do Codex até o Arcel's, todos os executores atualizados, beleza? O vídeo de hoje é sobre o Delta, então vocês podem ver que ele está atualizado também. E bora ver então como que agora a gente vai estar baixando ele. Lembrando que é totalmente com link direto, beleza? Eu vou dar um clique, se abriu o novo anúncio eu fecho, beleza? E clico de novo em conhecer. Feito isso rapaziada, a gente já vai direto para o Mega fazer o download. Como vocês podem ver, não tem que passar por vários encurtadores, nem por vários anúncios. É super fácil e direto. Chegando aqui, a gente vai clicar nesses três pontinhos e vai clicar aqui para fazer o download. Beleza rapaziada, agora é só aguardar. O download no Mega é super rápido. Lembrando também que essa versão do Delta, ela está super, super leve. Está rodando aí vários dispositivos, beleza rapaziada? Você não precisa ter um celular top de linha para poder rodar os scripts. Ele está rodando aí praticamente quase todos os celulares, beleza? Então aqui rapaziada, como vocês podem ver, já até baixou. É super rápido o download, como eu disse para vocês. Vou confirmar o download. E aqui agora é só a gente dar um Open, beleza? E agora rapaziada, chega na parte principal que eu disse para vocês que a gente não pode ter nenhum Roblox instalado, beleza? Porque senão vai dar erro nessa parte. Se você tiver algum Roblox instalado, vai dizer que não tem como instalar um aplicativo por cima do outro, beleza? Então como eu não tenho, é só a gente clicar aqui em instalar. E essa parte também é super, super rápida, beleza rapaziada? Olha, como vocês podem ver, já até instalou, né? Então foi muito, muito bom. Depois é só apertar em concluído. Vou fechar todas essas guias aqui, rapaziada. E o segundo link que eu vou estar deixando para vocês aí na descrição é o link do script, beleza rapaziada? Totalmente com o link direto também, você vai estar chegando nessa página aqui. Onde você pode estar pesquisando dos scripts que você quer. Ou você pode estar selecionando qualquer um script que eu posto aí no canal. Lembrando que está todos, rapaziada, com o link direto. Então muito, muito bom. Eu vou estar selecionando esse mais recente do vídeo de ontem. Vou clicar, se abriu o novo anúncio eu fecho e clico de novo, beleza rapaziada? E aqui agora a gente já chegou no script totalmente com o link direto. Então agora eu vou rolar para baixo. Rolando aqui para baixo, rapaziada, eu já vou achar o script para a gente copiar. E é só copiar, rapaziada, e colocar no nosso delta. Não tem segredo nenhum. Vou clicar aqui para copiar. Se abriu o novo anúncio eu fecho, beleza? E clico em copiar de novo. Prontinho, script copiado. Agora é só dar um ok e eu posso fechar aí o meu navegador. Então agora, rapaziada, sem enrolações, bora diretaço aí para o delta, né? Para a gente ver como que está o delta por dentro, né? Se ele está funcionando perfeitamente ou não. Mas pode ficar tranquilo que todos os executores aí do canal do Juninho são 100% atualizados, rapaziada. Então eu tenho certeza que a partir de hoje você vai estar buscando executor só lá no site do Juninho. Chegando aqui, então agora é só colocar minha continha. Coloquei aqui, rapaziada, já entrei na minha conta e agora é só a gente selecionar o jogo. Como a gente copiou um script para Blocks Fruits, bora lá selecionar aqui o Blocks Fruits e entrar no jogo, rapaziada, para a gente poder usar o delta, beleza? E prontinho, rapaziada, já entramos aqui no Blocks Fruits, beleza? Como vocês podem ver, já está funcionando aí o meu jogo. E aqui no delta, rapaziada, vai aparecer que pediu um ok. Mas tem um super segredo que eu vou estar ensinando agora para vocês. Vocês vão clicar aqui em Receive Key, copiar de link, beleza? Feito isso, rapaziada, vai no navegador de vocês, pode ser qualquer navegador, cola o link e entra, beleza, rapaziada? A hora que vocês entrarem, é só aguardar aí 5 segundinhos, beleza? Clica aqui para continuar e aí vocês copiam esse link aqui que deu para vocês, beleza? Da Lots Link. Clica em uma nova aba e pesquisa Bypass City, beleza? Eu vou estar deixando aí na descrição também para vocês, para ajudar vocês. E aqui, rapaziada, vocês colam o link do Lots Link, beleza? Clica em Bypass. E agora, rapaziada, é só a gente aguardar, a gente já vai diretamente para a Key, beleza, do delta. Já vai criar a minha Key aqui, só esperar mais 5 segundinhos, beleza? Vou clicar aqui em Continue. E prontinho, rapaziada, já cheguei na minha Key. Não tem segredo nenhum, totalmente super fácil. Vou estar fechando agora o meu navegador, colocando a minha Key e dando um Continue. E prontinho, rapaziada, o meu delta já está aberto, beleza? Agora é só colocar o script que a gente tinha copiado lá no meu site. Colei ele aqui, vou dar um Execute. E agora a gente vai poder usar o melhor script para Blocks Fruits, rapaziada, na nova atualização do delta, beleza? Como vocês podem ver, o delta já está atualizado, funcionando perfeitamente de novo aí no seu Roblox. Já carregou, vou vir aqui em My Farm e ativar o meu Auto Farmzão, rapaziada, para eu farmar bastante nível aqui agora no Blocks Fruits. E olha como vocês podem ver, rapaziada, realmente esse script é só um clique, beleza? Mas bom, rapaziada, então o vídeo foi esse aí. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o likezão aí para ajudar o canal. Não esquece também de deixar aquele comentário bem top que eu vou estar lendo o comentário de todos vocês, beleza? E se você quiser algum vídeo específico ou algum script específico, é só deixar aí nos comentários também que eu vou estar atendendo o pedido de vocês totalmente com o link direto aqui no canal do Juninho. Mas enfim, muito obrigado se você assistiu o Tekki. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e falou, seus gatos!